A Prefeitura de Matinhos realizou a entrega de um novo trator para a Associação de Pescadores do Município. A nova aquisição foi bastante comemorada. Dia de festa na Associação dos Pescadores de Matinhos. O prefeito Zé Daecler fez a entrega de um novo trator, que será utilizado para o reboque de embarcações. O novo equipamento irá auxiliar no trabalho do dia a dia. A importância da máquina é uma ferramenta de trabalho. Matinhos começou exatamente aqui onde nós estamos. Os pescadores, tanto é que o ponto turístico mais visitado de Matinhos hoje, e hoje não, e há muito tempo, é a colônia de pescadores, é o mercado do peixe, é o pico de Matinhos. Então, infelizmente, muitas e muitas gestões passaram e os pescadores foram ficando por segundo plano. E o que nós pensamos? Vamos cuidar do nosso povo, cuidar de quem... E aqui sai mais de mil pessoas com trabalho, com sustento, tiram o sustento com dignidade aqui dos pescadores. Diariamente são diversas embarcações que chegam na praia central de Matinhos com toneladas de pescados. As máquinas que estavam sendo utilizadas anteriormente não eram mais capazes de aguentar rebocar as embarcações mais pesadas. Mas agora, com o novo trator, isso irá mudar. É uma ferramenta que o pescador vai poder produzir mais, trabalhar mais, ter mais dignidade e fazer menos força. Fica o dia inteiro no mar, dia e noite, muitas vezes. Então, eu penso que tem que ter esse tratamento humanizado. A nova aquisição do município acontece graças a emendas parlamentares de deputados estaduais, Michele Caputo e Gilberto Ribeiro. Além disso, há um investimento de R$ 416 mil do município. Esse trator veio para facilitar um pouco a vida do pescador, da Associação de Pescadores aqui da cidade de Matinhos, que antes tinham que fazer muito esforço para tirar a canoa com peixes do mar. Essa máquina agora vem para a cidade de Matinhos e marca uma nova fase da Associação e de todos os pescadores que por aqui trabalham. Para o presidente da Associação dos Pescadores de Matinhos, agora o trabalho vai ficar muito melhor, o que pode representar também uma efetividade maior nas vendas dos pescados. E hoje o pessoal está feliz com esses tratores que estão vindo aqui para nós e favorece economicamente ter a cidade, porque a movimentação também de ganhos aqui, da venda do peixe também, movimenta bem a cidade também. E hoje esse trator aqui é essencial para nós, porque se não tiver o trator aqui, não tem como puxar essas embarcações hoje, que elas são grandes também, né? O novo trator é um New Holland TL5100, com aproximadamente 100 cavalos de potência. Ideal para o serviço que ele será designado. A máquina é tão boa que até o prefeito conseguiu dar uma voltinha. O prefeito é bom mesmo na boléia, eu vi ali que estava dirigindo um pouquinho o trator, né? Eu não sou bom, mas... Ou é o trator que é tão bom que qualquer um dirige? Boa, Michel, boa. Eu não sou bom em quase nada, mas eu me esforço bastante em quase tudo. Eu sou bem esforçado para fazer as coisas, quando eu vou fazer, eu faço com carinho, com dedicação. Eu nunca tinha feito isso, que fiz hoje, mas o lagarto me deu uma dica ali, mas a máquina ajuda muito, hein? Boa, máquina, boa. O prefeito é bom, né, boléia? Carreto, carreta, ônibus, bitrem, né? Zé da Encler, dirige bem. O trator faz uma enorme diferença para os pescadores. É importante esse reconhecimento. Até pelo que o próprio prefeito falou, se chegar do mar cansado, você já imaginou? Quem já viu, por exemplo, o pescador com a equipe ali dele trabalhando, puxar no braço isso aí, com aquele estoco de madeira embaixo, não é fácil. E a embarcação maior não tem jeito de puxar no braço, não. É muito pesado. Obrigado.